Salve, rapaziada! Esporte e Arás jogaram hoje pela Série B e os dois conseguiram um bom resultado. O Esporte, com o Sub-20 barra, os reservas, empatou com o Novo Horizonteiro de 0x0 e saiu no lucro porque o Esporte não jogou absolutamente nada durante 80% do tempo, 90% do tempo. E se não fosse Jordan, a gente perderia o jogo de 2x0, pelo menos. E, para mim, o grande erro de Anderson Moreira é não detectar a gravidade do problema do elenco do Esporte e daqui a pouco vamos aprofundar mais uma vez sobre isso, tá? Segundo, o Ceará venceu hoje um ótimo resultado, sem dúvidas nenhuma. O Ceará pressionado na lanterna pelas duas derrotas consecutivas. Perdeu na estreia contra o Itano de 2x0. No segundo jogo, no presidente Vargas, sem torcida, tomou 3x0 do Guarani. Foi para a lanterna e beleza que os dois times estavam pensando na final da Copa do Nordeste. O que o Esporte jogou hoje, gente, isso não é um retrato do Esporte. Óbvio que não, não tinha um titular. Um titular para falar, eita, teve aquele. Não, não tinha um titular no time. Nem o goleiro viajou, Renan. Então, o Esporte foi com o Jordan, foi com o Alisson Cassiano, Renzo. Tinha a Davidson no banco, tinha a garotada da Copinha, a Fábio Matheus. O Pedro Martins, que foi titular hoje também. Aí você tinha o Juan Xavier, que estava no banco e nem entrou, mas o Paulinho entrou. Enfim, era um garotado a subir. O time do Esporte foi composto por... Se você pegar o elenco de hoje dos relacionados, era 60% de garotos da base e 40% de jogadores contratados. Então, era a base barra os reservas do time do Esporte. E aí, naturalmente, eu já esperava um jogo difícil, que o empate não seria um resultado ruim. E o Esporte estava pensando lá na final da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira. E o Esporte poderia se dar o luxo de pensar na próxima quarta-feira e jogar o jogo de hoje só, de fato, para empatar. Porque o Esporte só tem um jogo agora na Série B, um empate, fora de casa contra o Novo Horizontino, não é um resultado ruim. Já o Ceará, mesmo pensando na final da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, ele tinha que ser obrigado a colocar o time titular hoje. Porque estava na lanterna. Então, pô, irmão, se eu estou na lanterna em dois jogos, duas derrotas, eu não posso chegar no meu terceiro jogo consecutivo e perder mais uma, porque lá na frente isso pode fazer falta. Série B não se brinca, não, velho. Vejo a galera até subestimando, porque a Série B, não, pô, a gente vai ser campeão, faz aí, calma, pô. A gente, eu acho que o Esporte está preparado para subir, como eu acho que o Ceará também está preparado para subir e brigar por títulos dois na Série B. Mas é bom, como eu falo, é bom começar a ganhar, é bom começar a pontuar de forma interessante. E eu acho que os dois, dentro das suas limitações dos times, conseguiram fazer um bom resultado. Óbvio que o do Ceará foi o melhor, sem dúvidas nenhuma. Gente, só para eu passar o contexto aí da rodada, tá? Tem um time que está me decepcionando até agora, que é o Juventude. Eu não estou nem aí também, né? Vila Nova 1, Juventude 0, apoiou mais uma na Série B. E nesse momento o Juventude vai figurando aí, ainda na 18ª colocação, apenas na frente do CRB e do ABC. E o time que, para mim, a maior decepção até agora é o ABC. Três jogos, três derrotas, duas derrotas no frasqueirão. Eu pensava que o ABC seria um time imbatível, praticamente imbatível, entre aspas, né? Jogando no frasqueirão. Um time que, de fato, dos 18, dos 19 jogos da Série B, jogando em casa, eu pensei que o ABC ia perder, sei lá, no máximo dois. Só que já perdeu esses dois jogos nas duas primeiras rodadas e não mostra muitas perspectivas, não. É um ABC muito frágil defensivamente. É um ABC que joga no modo, vamos embora, vamos para cima, no modo do abafa. Tipo, vamos embora, vamos para cima, estou com o apoio da torcida aqui. Vamos se atirar para cima dos caras e vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Jogando a bola na área, espetando a bola pelas laterais e cruzando a bola na área. Indo para o abafo famoso, vamos na empolgação. Eu vejo um ABC muito desorganizado nesse início de Série B, um ABC muito instável durante o jogo. E se um time tiver o mínimo de organização e o mínimo de eficiência, ganha a face desse time do ABC, inclusive no frasqueirão, onde eu achava que seria a grande força do ABC nessa Série B. Então, o início da Série B do ABC passa uma perspectiva de briga para não cair mesmo, tá? O Juventude eu não estou acompanhando, nem posso falar porque eu não vi nenhum jogo do Juventude. Do ABC eu já vi dois jogos nessa Série B. Um time muito diferente do ABC que começou a Copa do Nordeste ali, mas enfim, vamos ver se o time vai conseguir reagir, né? O CRB começou mal também, dois jogos de derrotas, a ponte com um ponto. E o Sampaio Corrêa já começou de um jeito que é abaixo do que eu esperava, mas já era ali um pouquinho do G10 para baixo mesmo. Sampaio Corrêa piorou em termos de elenco e piorou em termos de futebol apresentado de fato. E o Sampaio Corrêa perdeu 3x1 para o Miracol em casa. O Sport conquistou seu primeiro ponto hoje e ainda está com dois jogos a menos em relação a todo mundo, né? O Ceará saiu ali da lanterna e foi para a 13ª colocação. Aí tem Havaí, Ituano, Novo Horizontino e o resto é o resto, tá, gente? Vitória Guarani, Botafogo de São Paulo, Criciúma fecham o G4. Gente, primeiro sobre o jogo do Sport, eu não vou nem fazer uma grande análise, eu vou apenas dizer os números aqui, tá? O Novo Horizontino finalizou 19 vezes, enquanto o Sport finalizou apenas 4 vezes em todo o jogo. Das 19 finalizações do Novo Horizontino, 11 foram para fora, 4 no gol e as outras 4 finalizações bloqueadas. E agora eu vou tocar no ponto de Nessão Moreira. Dessas 4 finalizações do Novo Horizontino no gol, 4 excelentes defesas de Jordan. Umas muito boas, outras boas e ele fez uma partida muito segura no primeiro tempo e no segundo tempo. Mostrou reflexo, mostrou segurança na saída de jogo, na bola aérea, mostrou ser um goleiro muito mais seguro do que Renan. Se daqui a um mês ele vai ser melhor ou não, eu não sei, irmão, eu não sou mãe de nada para saber o que vai acontecer daqui a um mês. Mas Jordan se mostrou, no jogo de hoje pelo menos, muito mais seguro do que Renan. Óbvio que é só um jogo de Jordan, teve outro jogo contra o Central, mas o recorte é muito pouco. Fato, isso é um fato. Mas assim, gente, o grande problema, para mim, o grande defeito do trabalho de Nessão Moreira até agora, e óbvio, só para deixar claro, eu não estou falando que o trabalho é ruim, tá? Eu estou falando que o trabalho é bom, mas o grande defeito é literalmente não saber até onde vai a limitação do grupo de jogadores do esporte. Até onde vai a limitação? Eu não sei, gente. Nem o treinador sabe. Ah, mas ele treina com jogadores, isso é verdade, ele sabe mais do que a gente, isso é um fato. Só que o campo ele vai falar e vai gritar na nossa cara. Por exemplo, hoje, mais uma vez, Nessão Moreira não testou o Juan Xavier. Aí vai vir a galera agora. Ah, você está falando que o Juan Xavier é o novo craque? Não, não é isso. Não estou falando isso. Eu estou falando para, vamos detectar até onde vai a gravidade do nosso setor ali de meio campo. Até onde vai a gravidade? Eu não sei. Eu sei que Matheus Vargas é inqualificável, é horroroso, é inútil em campo. Você, às vezes, até tem dificuldade de procurá-lo, de achar em campo. Você fala, Matheus Vargas está jogando, aí você tenta caçá-lo. Vamos procurar aqui Matheus Vargas em campo. Vamos procurar mesmo, gente. Quando eu falo procurar, não é modo figurativo, não. Vamos procurar na TV se a gente acha Matheus Vargas. E a gente tem dificuldade de achar ele. É tipo um gaspazinho, ele some do jogo, de tão horroroso que ele é, como jogador de futebol, óbvio. Me surpreende negativamente, inclusive. Já sabia que ele era horrível para a Série A, mas para a Série B, ele é muito pior do que eu esperava. Enfim, e só um detalhe, né? A única grande chance do Sport na partida cai nos pés justamente dele. É inacreditável, não. É inacreditável, não. Bola de Fabrício Daniel na ponta esquerda. Ele dá o tapa para trás, mata e joga na grande área sozinho, finaliza em cima do zagueiro. Se ele chuta na barra, era gol do Sport, o Sport venceria o jogo sem jogar nada. O Sport ainda ia vencer o jogo com um sub-20. E só para deixar claro, tá? Eu não vou nem cobrar e exigir um grande futebol do Sport hoje, porque eu já sabia que o jogo era um pouquinho dessa forma aí. Eu já sabia que o Sport ia sofrer. Sofreu até de mais do que deveria e atacou até de menos do que eu achava que poderia atacar. Mas, enfim, foi um jogo bem abaixo do Sport hoje, sem dúvidas nenhuma. Mas isso aí já era, de certa forma, esperado. Aí você tem a grande chance do jogo nos pés de Matheus Vargas e ele perde. Beleza. Só que é que está o ponto, gente. Até onde vai a gravidade do Sport no setor de meia atacante? Uma chave se entrasse hoje, poderia fazer um bom jogo? Poderia. Poderia fazer um jogo ruim? Poderia, não sei. Como é que eu vou saber se eu não sei? Se ele não joga, aliás, como é que eu vou saber se ele não joga? Não sei, pô. Ah, aí Jordan. Vamos tocar no ponto de Jordan. Foi o melhor em campo hoje, disparado. Se não fosse ele, o Sport perderia 2x0. Aí, o que eu falava pra vocês um mês atrás, quando o Jordan foi anunciado. Anderson, testa Jordan. Vamos testar ali um pouquinho em dois, três jogos, pra saber até que ponto o Jordan pode ser útil nesse elenco. E aí, aqui tá o ponto, gente. Talvez nem problema a gente tem. Esse é o grande ponto. Hoje, eu tive um debate com os inscritos durante a live, que a galera falava, você pedia sim, Paulinho. Não, não é isso. É que eu pedia a base, eu pedia os jogadores que estavam merecendo um pouco mais de minutagem. Não é que eu pedia a Paulinho pelo fato de eu achar ele um craque do futuro. Não, não é isso. É pra saber até onde Paulinho pode render. Esse é o grande ponto. Até onde Paulinho pode render? Com o jogo de hoje, já tenho uma noção maior. Ele entrou no segundo tempo e foi substituído no próprio segundo tempo. Aí, a gente pega o recorte dele de outros jogos. Vê ele na base. Pô, a gente já tem uma noção. Esse aqui não serve mais. Tem que ser emprestado pra um, sei lá, um CSA, confiança. Timos de série C e D, porque pro esporte, ele não tem nível técnico pra jogar hoje. Empresta ele pra ganhar rodagem em outro time, de divisão inferior. E aí, tu vai rodando o elenco. Beleza. Beleza, já tenho noção. Até onde Paulinho pode nos oferecer de qualidade. Não tem explosão. Não tem força física. Não tem um mano a mano interessante. Então, pô, hoje foi mais um jogo pra eu saber até onde Paulinho pode render. Se Anderson coloca Paulinho dois meses atrás com consistência, a gente ia saber até onde Paulinho poderia render. Há um tempo maior. Há mais tempo. Mas ele fez isso? Não. Beleza. Jordan, já falei. Goleiro, já cansei de falar. Talvez a gente nem perderia o jogo no Castelão, no jogo da ida da final da Copa do Nordeste. Talvez a gente não perderia. Se Jordan fosse o titular. Ah, você ia trocar o goleiro na final. Não, não é isso. Mais ou menos, não é isso. É que três, quatro semanas atrás, se tivesse ali, ó, os goleiros se revezando, Jordan, ele ia mostrar porque ele é melhor do que Renan e ele seria titular. Ganharia a titularidade com o decorrer dos jogos e jogaria a final. E aquele gol que Renan tomou, Jordan não tomaria. Eu tenho convicção em afirmar isso. Ele não tomaria aquele gol. Então, o grande ponto de hoje foi. Temos goleiro, pelo menos. Vai ser um grande goleiro? Não sei. Vai ser um goleiro ruim? Provavelmente não. Mas vai ser um goleiro melhor do que Renan e mais decente. Até que ponto ele vai ser bom? Não sei. Aí o tempo é que vai dizer. Então, a gente viu hoje. Pô, temos goleiro. Temos goleiro. A volância. A gente já sabe o que espera da volância. Por que a gente já sabe o que espera da volância? E por que a gente não tá preocupado com esse setor projetando Série B? Porque a gente já viu eles jogarem, gente. A gente já viu três meses aí os garotos entrarem. Que poderiam entrar muito mais, inclusive. Mas a gente já tem uma noção boa. Porque eles já jogaram muito. Esse é o grande ponto, tá? Esse é o meu grande ponto do grande erro do trabalho de Anderson até o momento na temporada. Então, acho que esse é o resumo de um jogo do esporte hoje. Que na prática, na prática, assim, valia três pontos. Mas a gente, na medida que o cara coloca que a gente, de fato, o planejamento era correto. A gente poderia se dar ao luxo de empatar o jogo hoje. E colocar todos os reservas. Até porque o time titular está esgotado. Morto fisicamente. Porque também, ainda, isso não rodou um pouco mais esse time no início da temporada. E pela sequência de jogos decisivos, né? O time tá exausto fisicamente. Então, tinha que colocar todos os reservas hoje. Eu não discordo disso, não. Mesmo se perdesse, o planejamento foi correto. Visando o próximo jogo da quarta-feira. Que é mais importante do que o jogo de hoje, sem dúvidas nenhuma. Então, o planejamento foi correto. O futebol apresentado foi horroroso. Mas o resultado acabou chegando. 0x0, um pontinho, leva pra casa, tá ótimo. A partir dos próximos jogos, Guarani em casa. A gente começa a se reestruturar e crescer no campeonato de novo. Vencendo jogos na Ilha do Retiro. Então, mais uma vez. O que é que Matheus Vargas está fazendo no time? Sei lá. O cara demorou 80 minutos em campo só fazendo raiva, velho. Sendo um jogador a menos. Aí você entra com seus reservas barra base. E você entra com um homem a menos, que era Matheus Vargas. Aí depois entra Kaique, que é outro homem a menos. Entra Paulinho, que é outro cara a menos. Então, a gente jogou com dois, três caras a menos no jogo todo, basicamente. É difícil acreditar numa vitória. Fabrício Daniel bem no jogo. A análise tá lá na live do pós-jogo, tá, gente? Mas Fabrício Daniel bem no jogo. Pedro Martins eu gostei. Fábio Martins eu gostei também. Jordan melhor em campo. Acho que esse é um top 4 aí dos jogadores de hoje, tá? Então, é isso. Começar a testar mais Jean e Jordan tem tudo pra assumir a titularidade do esporte com o decorrer da Série B. Coisa que já poderia acontecer há mais tempo. Mas eu sei que vai ter muitos aí me criticando, falando que eu estou errado. Como sempre, né? Vai ter muitos falando que eu estou errado e que eu critico demais e tal. Paciência. Bom, gente. Passando agora pro Ceará. O Ceará, como eu já falei, precisava da vitória. Venceu. Não convenceu. Até porque o ABC criou várias e várias chances pra fazer os gols. E acho que um resultado justo hoje era um empate. O Ceará foi dois times na partida, basicamente. Se a gente parar pra pensar. Ofensivamente, era um time que ameaçava. Tava ali na batida de construir jogadas. Eric e Janderson pelas pontas. Eric finalizou a bola na trave. O Ceará tava dando trabalho pro ABC. Só que defensivamente, um terror defensivamente. Ainda mais pela ala esquerda. Coelho e Formigo. Uma avenida total. O ABC deitou e rolou por ali. E olha que eu volto ao ponto. O ABC, gente. Pelo que eu vi hoje, não tinha nenhuma grande jogada, não. O ABC era, ó. Meu irmão. Vamos pra cima. Vamos se atirar aqui só. Era isso que eu via do ABC. Bota a bola ali na ponta. Vamos jogar pro lado esquerdo do Ceará. Vamos se atirar por ali. Vamos ver no que a gente acha. E tavam achando boas jogadas por ali. Faz um golzinho ali. Empata o jogo. Depois toma o segundo. Pressiona, pressiona, pressiona. Perde gol, perde gol, perde gol. Richter faz umas três, quatro defesaças. E o ABC não consegue colher o resultado. É que por falar no Ceará. A respeito da atuação do Ceará. Se resumiu nos gols de bola parada. Foram dois gols achados, de certa forma, né? Um cruzamento de Castilho, de Vitor Gabriel. E o segundo foi uma sorte total. Que sai o cruzamento. A bola para entre as pernas de Vitor Gabriel. E ele tava debaixo da barra. Inacreditava aquilo ali. E ele finaliza a bola já dentro da barra praticamente. E o Ceará consegue vencer. E cria outras chances ali interessantes. O Ceará se mostrou muito vulnerável defensivamente. Os volantes mal. Os zagueiros mal. E o lateral esquerdo muito mal. Foi uma avenida ali. Pela ala esquerda do Ceará. E Janderson poucas vezes voltou para matar. Sem dúvidas nenhuma. Mas enfim. O jogo da volta da final da Copa do Nordeste. É um outro jogo. Na Ilha do Retiro. O esporte vai ter que propor mais jogo. Vai estar com o time 100% titular. Mais descansado. Enquanto o Ceará vem desgastado no jogo contra o ABC. E tem que se desgastar mesmo. Porque o campeonato principal do Ceará esse ano. É a Série B. Assim como para o esporte. O campeonato com maior importância. Pelo menos para essa temporada. Obviamente. Bom gente. Assim. De modo geral. É isso. E aí aguardar a sequência. E tamo junto. Não tem muito mais que falar não. Resultado bom para os dois. O esporte era zero. Pela circunstância de jogo. A gente não jogou nada. Toda hora perdendo bola na saída de jogo. Recebendo vários cruzamentos. Bola aérea. Todo momento o esporte sofrendo demais. É raro o esporte não perder esse tipo de jogo. Porque o esporte ama perder jogo assim. E acabou não perdendo. E o Ceará venceu. Apesar de não fazer um bom jogo. É um grande jogo e tal. Era isso que importava hoje. Os três pontos. O resultado fez valer a pena para os dois. E aí o próximo jogo de fato é que vai valer ainda mais. Vale o tetra da Copa do Nordeste para o esporte. Ou o tri da Copa do Nordeste para o Ceará. E aí vamos aguardar. Bom. Isso aí. A gente traz um vídeo e uma live para uma outra análise de fato mais específica sobre o jogo. Tamo junto. Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau.